Neste mês de férias, a criançada se diverte soltando pipas. No entanto, a prática envolve perigos provocados pelo uso do serol ou pelo risco de choques na rede elétrica. Para evitar acidentes, a AES Eletropaulo fez hoje uma blitz na zona norte da cidade e orientou pais e filhos sobre alguns cuidados básicos. Para Fabrício e Giovanni, não tem brincadeira mais divertida. E aí, qual que é? É legal soltar pipa? É muito legal. Mas eles brincam de um jeito perigoso. Há cerca de 5 metros do chão, não há grades nem muretas. Seu Walter, o vizinho e dono da laje, fica preocupado. Esse é um lugar perigoso. Se você está subindo aí, garoto novo, está na ânsia de cortar o pico, soltar o pico, pode vir para trás e desabar embaixo, logicamente. A gente fica temeroso aí. Não dá para comer pico, a gente não quer indimizar com os pais que são vizinhos da gente de 30 anos. Então, até agora, graças a Deus, não tivemos problema nenhum. Por que vocês escolhem soltar pipa na laje? É porque é muito legal. Porque as pipas sobem mais rápido e batem mais longe. Não tem fio? Tem. E tem que tomar muito cuidado para não tomar choque. Você já enroscou no fio uma vez? Já. E aí? Aí eu não estou vendo, é que eu empino com linha pura. Perigo também quando o brinquedo vira uma navalha. Esse adolescente mostra as mãos, cheias de cortes. Ele usa serol na linha, uma mistura proibida de cola e vidro moído. É uma disputa. Quem for o melhor, eu continuo com a sua pipa no alto. Quem não conseguir nada, tiver puro, vai perder o pipa. Pipa é minha paixão. Eu solto desde pequeno, então não tem mais como parar nem com pipa, nem com cortante. O uso do serol na linha pode provocar acidentes com quem não tem nada a ver com a brincadeira. Cortes profundos em pedestres, ciclistas, motociclistas. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 21 acidentes no ano passado em São Paulo. Incluindo aí aqueles que acontecem quando a garotada resolve soltar a pipa perto dos fios da rede elétrica. Esse grupo na Brasilândia, Zona Norte, se arrisca no canteiro de uma avenida. Aqui não é um local bom para soltar pipa. Se o pipa enroscar na rede elétrica, a pessoa vai ser eletrocutada pela linha. Naquele fio que está lá no alto, passam 15 mil volts. É uma tensão de energia elétrica muito forte, fatal para alguém que encosta lá com o pipa. Mata com certeza. Um grupo de agentes da Companhia de Eletricidade está percorrendo os bairros agora nas férias para alertar a garotada. Todos são convidados a assistir a um vídeo que ensina como brincar com segurança. Empinar pipa perto da rede elétrica ou tirá-la dos fios pode matar. Agora não vou mais empinar perto de... quando enroscar não vou mais tentar tirar. Vou deixar, comprar outra. O pipa caiu lá na rede, esquece. Não tenta pegar de forma alguma. Porque se eu... eu não preciso nem encostar. 30 centímetros de proximidade já é o suficiente para o arco elétrico entrar em contato com o ferro ou a linha. Então caiu na rede, não pega, não tenta pegar de jeito nenhum. Esquece. Deixa o pipa lá, compra outro, usa uma linha sem cerol e solta o pipa num campo de futebol, em um parque, onde não tem riscos. Então tem que ser um ambiente controlado. Então... E aí E aí E aí Obrigado.